Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, Samuel, Silvio, Cristina, obrigado por vocês estarem aqui. Olha, eu vou tentar falar de algo que faz um vínculo com algo que vocês trabalham bastante, com topologia, pelo menos o pessoal que tem... Bom, ontem eu vi algumas falas aqui, quase todos falaram de topologia, então topologia parece que está, mesmo em trabalhos aplicados, está na raiz do que nós fazemos. Eu estou chamando aqui de quase topologia, porque vocês vão perceber que o conceito varia um pouquinho do conceito usual de topologia. Nós vamos deixar algumas das propriedades fora e vamos nos concentrar em outras, tá bom? E vamos perceber que isso tem uma certa motivação diferente, enquanto a topologia usual tem uma motivação com o espaço, o RN, de um modo geral, pensar nas vizinhanças, o nosso conceito de espaço quase topológico vai ter uma motivação muito mais centrada no conceito de dedução, que vem da lógica. Então vamos lá. Esses são os tópicos que eu vou falar. Eu vou bem devagar, vou tentar dar bastante intuição do que nós estamos fazendo aqui, né? Matemática tem isso, a gente vê um monte de fórmula ali, mas essas formas devem, tanto quanto possível, representar algumas ideias. Se essas noções tiverem interesse, tiverem uma motivação bacana, parece que fica mais atrativo, mais interessante para a gente. Então, eu vou começar definindo com o conceito de espaço quase topológico. Por que que eu estou chamando de espaço quase topológico? Então, é um par, é um conjunto qualquer, um universo de discurso, e ômega é um conjunto que vai corresponder aos abertos para nós, como usualmente. E essa condição aqui, ela corresponde àquela bastante usual que a gente conhece na definição usual de espaço topológico, uma união qualquer de abertos e abertos. Ela está escrita em uma abordagem conjuntista, ela é bacana, fica elegante, né? Olha só, como ômega é um conjunto de abertos, se nós tomarmos o B contido em ômega, nós estamos dizendo o seguinte, que B é um conjunto de abertos. E essa condição está dizendo que a união de B, a união desses abertos, pertence à ômega que continua sendo aberta. Então, é uma maneira de dizer que uma união qualquer de abertos e abertos, uma abordagem bastante conjuntista. A coleção ômega é uma quase topologia, e cada elemento desse conjunto, nós poderíamos chamar de um quase aberto, mas fica um pouco pedante, redundante, é um aberto da quase topologia. E o conjunto é fechado quando o seu complementar é a mesma definição usual dos espaços topológicos quando o seu complementar é aberto. Nós podemos definir também os conceitos de interior e fecho. Então, o que é o interior? Como usual, é a união de todos os abertos que estão contidos no conjunto A. Ou, nós poderíamos, de uma forma muito rapidamente, demonstrar também que o interior de A é o maior aberto contido em A. E o fecho, por outro lado, é a intersecção de fechados que contém A. Também poderíamos demonstrar muito rapidamente que o fecho aí é o menor fechado que contém o conjunto A. Esses conceitos coincididos com os conceitos usuais da topologia. muito vai coincidir e algumas coisas não irão coincidir, né? Porque é natural, quando variamos um pouquinho a definição, é de se esperar que alguns elementos vão derrapar aí, né? Então, ó, com essas condições nós conseguimos demonstrar que o conjunto vazio, ele é aberto. Veja lá, vamos voltar na definição de ser aberto. Imagina que o conjunto B seja o vazio. O vazio está contido em qualquer conjunto. Então, o vazio está contido em ômega, a união do vazio é o vazio, portanto o vazio é aberto. Nós conseguimos demonstrar que o conjunto vazio é aberto. Se o vazio é aberto, o domínio é fechado. Ele é o complementar do vazio. Então, nós conseguimos no nosso espaço dizer que o vazio é aberto e que o universo é fechado. Mas eles não valem, eles não são cropping, tá bom? Não precisam e não devem ser, na nossa motivação usual, eles não devem ser cropping. Pode ser, como o caso particular de espaços topológicos, mas em geral não. Mas nós conseguimos demonstrar também que uma intersecção qualquer de conjuntos fechados é fechado. É a dual, né? A união de abertos é aberto. Então, como a gente consegue definir o conceito de aberto a partir de fechado e fechado a partir de aberto, esse é o correspondente dual daquela propriedade. Uma intersecção qualquer de fechados é fechado. Muito bem. Algumas condições bastante transgênicas. Tem que ter um espaço quase topológico, tomamos os conjuntos A e B como os subconjuntos do domínio, né? Considerados. Então, o fecho é sempre fechado. O interior é um conjunto aberto. O interior está contido num conjunto A que está contido no fecho centro. O A não precisa ser nem aberto nem fechado, mas eventualmente pode ser. Vão ter situações em que vamos tratar disso. O interior está contido no interior do interior. É isso que está dizendo o seguinte, depois que você tomou o interior de um conjunto, não adianta querer tomar mais o interior, porque ele já está todo lá, né? O interior já está dado. Então, o fecho do fecho está contido no fecho. São algumas propriedades que valem também para os espaços topológicos usuais. O fecho de A está contido em E é bastante natural, porque já havia dito que o conjunto E é fechado, né? E valem as propriedades monotônicas. Então, se o conjunto A está contido no conjunto B, o interior de A está contido no interior de B, e o fecho de A também está contido no fecho de B. Essas propriedades valem também para os espaços topológicos usuais. O que nós precisaríamos para obtermos os espaços topológicos usuais? Só pus aqui como uma curiosidade, mas vai ser bastante rasoado. Então, nós estamos chamando um espaço quase topológico a zero fechado, ou vazio fechado, quando a gente cunha essa condição aqui, né? O fecho do vazio ao vazio. Isso vale nos espaços topológicos, mas não vale em geral nos nossos espaços quase topológicos, né? E, finalmente, essa condição que o fecho da união é a união dos fechos. Se nós tomarmos as condições que eu tinha com os resultados mencionados anteriormente, e mais essas duas condições, nós vamos ter o fecho de Kuratowski. E, se vocês lembram lá das aulas de topologia iniciais, o fecho de Kuratowski é uma forma alternativa de definirmos um espaço topológico, né? Ou, acho que o Samuel depois vai comentar se são equivalentes ou não, né? Mas, uma expressão menos comprometedora é que são interdefiníveis. Se a gente tem um, a gente define o outro. Se a gente tem o outro, a gente define o outro. Não adianta a minha palestra da semana que vem, rapaz. Minha palestra da semana que vem fala exatamente disso interdefinível, interdemonstrável. Eu sei. Mas é propaganda. Ah, muito bem. Bom, agora nós vamos pensar no... Vamos esquecer isso. Nós somos matemáticos, nós vamos falar um pouquinho sobre quase topologia. Podemos pensar isso do ponto de vista matemático. Se alguém tiver muito prazer em estudar topologia e quiser alguma motivação, isso tem um interesse do seguinte modo. Nós só fizemos isso aplicado por algumas aplicações. Então, quase tudo que um topologista faz com topologia usualmente, você poderia pensar para as quais topologia não foi feito. Porque o que nós temos desenvolvido é só um momento muito inicial disso. Só essas ideias que nós colocamos aqui. Então, você imagina, por exemplo, vocês fizeram os cursos de topologia, topologia 1, topologia 2. Tem livros e livros falando de topologia, né? Desenvolvendo resultados, não está feito para quase topologia. O que é razoável? Algumas dessas noções devem ser razoavelmente imediatas, devem sair de uma forma muito tranquila. E um monte delas não devem sair, porque é natural. É um conceito um pouco diferente, né? Mas nós vamos esquecer, então, que nós conhecemos isso. Vamos pensar agora, de um outro ponto de vista, vamos pensar agora no operador de consequência de Tartsk. Como o lógico usualmente trabalharia. Então, ó. É... Eu não sei se todos vocês sabem, mas Alfred Tartsk, que é um polonês, ele vem para os Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial. Ele é um personagem fundamental na lógica. É talvez um dos lógicos mais importantes em termos de produção, no ambiente da lógica. Ele estudou um pouco de topologia com um polonês muito importante, a Lenievski. Vocês talvez tenham ouvido falar em algum teorema dele, quando vendo alguma coisa de topologia também. Ele conhecia a topologia, mas ele tinha interesse em lógica, o Tartsk. E ele está agora, na década de 1935, o mundo está apresentando uma quantidade enorme, na primeira metade do século XX, de lógicas que nós chamamos de lógicas não clássicas. Até por volta de 1900, aproximadamente, quando se falava de lógica, existia lógica. Porque era lógica clássica. A lógica vai mudando um pouco, vai ganhando algumas sofisticações com o tempo, mas centralmente nós estávamos falando da lógica de Aristóteles, com algumas pequenas variações, com uma linguagem mais agradável ou não. Então, mesmo quando o Frege faz lógica no finalzinho do século XIX, ele ainda está falando da lógica aristotérica, tentando colocar numa linguagem, num patamar mais matemático, mais elegante, os trabalhos de Boole, Peirce, também fazem contribuições por aí, mas isso é da lógica clássica. No século XX, explodem as lógicas não clássicas. Começam muito, né? E eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que isso está um pouco a característica de um tempo, né? Está lá. Então, por exemplo, se nós olharmos para a ciência, para a produção do conhecimento, vamos lá só para a ciência, no começo do século XX, até 1920 aproximadamente, então vejam, o Einstein estava estabelecendo a teoria da relatividade, uma teoria nova, de olhar para o mesmo, mas com um patamar diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, o que acontece de importante em 1922? A Semana da Arte Moderna. De certo modo, o que isso representa do ponto de vista do conhecimento, né? São os brasileiros falando o seguinte, nós não queremos mais fazer arte exatamente como os europeus faziam. Nós podemos pensar uma forma nossa de fazer arte. Em 1917, a Revolução Bolchevique, na Rússia, na Rússia, de certo modo, os trabalhadores estavam falando, não precisa ser do mesmo modo, nós podemos pensar uma sociedade de outro modo. Bom, então, era um momento mesmo de ideias novas e a lógica contribui também. Então, a partir de 1912, aproximadamente, nós começamos a ter uma enormidade de lógica, né? Lógicas de caráter modal, lógicas de caráter multivalorado, e algumas outras. Então, o Tarsk estava falando, em 1913, o que tem por baixo, o que está por trás dessa pluralidade de sistemas que temos chamado de lógica, e tem que ter alguma coisa em comum, porque, afinal de contas, estamos dizendo que isso é lógica, né? E ele vai tentar reproduzir isso numa função. A ideia, a intuição dele que estava por trás é a seguinte, e ali seria uma coleção de proposições, de anunciados, de sentenças, de juízo, de julgamento, não importa o que nós queiramos tratar com isso, né? O lógico chama isso hoje, assim, de um portador de verdade, né? É alguma coisa que tenha sentido você dizer verdadeiro ou falso em algum sentido. E aí ele vai definir o operador de consequência como uma função das partes, de em partes, e então, é que está levando proposições ou enunciados numa coleção de proposições enunciados, e que ele vai dizer que tem que ter essas propriedades. Parece intuitivo isso, né? Agora olhando, né? Mas, assim, ó. Se você pensar que são informações, então, ó, as informações A estão contidas nas consequências da informação A. Então, está querendo dizer, aquelas informações que você sabe, imagina o seguinte, ó, como matemáticos, a gente concebe bem a ideia da axiomática da geometria. Então, vocês imaginem que A sejam os axiomas da geometria, e o que é esse fecho de A aqui? Serão as consequências que você traz daquela coleção de axiomas. Se um conjunto A está contido num conjunto B, então as consequências de A estão contidas nas consequências de B. E as consequências das consequências de A estão tudo contidas nas consequências de A. Na hora que você exauriu o processo, não adianta você tentar de novo, né? Você não vai extrair mais nada é isso que você está dizendo. Então, o Tarsky propôs, olha, parece que um sistema lógico tem que ter essas propriedades. Hoje nós nem concordaríamos integralmente, porque existem lógicas que não concordam plenamente com esses princípios. Mas, a quase totalidade, as mais usuais, as mais conhecidas e estudadas, são sistemas de Tarsky que respeitam essas propriedades. Então, naturalmente, né, ó, o fecho do fecho é igual ao fecho. As condições 1 e 3 nos dão essa igualdade. E o que nós estamos chamando agora de um espaço de Tarsky, um sistema dedutivo de Tarsky, ou um espaço do fecho, eventualmente, se a gente pode encontrar esse nome também na literatura, é simplesmente um conjunto, um domínio, esse conjunto agora é genérico pra nós, né? Tarsky e um operador de consequência de Tarsky dado pela barra aqui, tá bom? Aí nós vamos perceber que esses dois conceitos vão, de algum modo, se interdefinir com o espaço quase topológico. O que é um fechado, né? Um fechado é assim, as consequências de um conjunto A coincidem com o conjunto A. Em lógica, nós chamamos de teoria também, né? O nome é bastante usual, é uma teoria. É uma teoria, é assim, vocês imaginam a teoria da relatividade, é uma teoria, né? Ela só está fechada depois que você conseguiu determinar todas as suas consequências. Se você algum dia conseguir todas as consequências, está lá. Enquanto não, felizmente, né, a gente nunca consegue fechar isso, nós somos cientistas buscando ainda algumas dessas sentenças que não foram... Se um dia tivéssemos detectado todas as consequências de uma certa teoria, ela teria fechado, ela não seria mais... Ela seria não teria fechado, seria mais uma ciência pra nós, sabe? E... Aí, aberto, do mesmo modo, quando o complementar é fechado. O fecho do fecho é igual ao fecho, portanto, o... o clode, né, o fecho de um conjunto qualquer é sempre fechado. Uma intersecção qualquer de fechados é um conjunto fechado. O fecho do vazio e o E são o menor e o maior fechados da nossa teoria, né? Em geral, em lógica, nós gostaríamos que o fecho do vazio não coincidisse com o vazio, tivesse as consequências, mesmo do vazio que tivéssemos consequências. Parece estranho isso, mas em lógica a gente trabalha assim, né, que teríamos mais informações do que... É porque nós, usualmente, imaginamos que esse conjunto em lógica, ou o... que nós estávamos trabalhando, ele seja, assim, ou os axiomas em mais alguma coisa. Então, o que que está dando o vazio, né? Então, os axiomas já geram uma certa quantidade. Esse conjunto que geraria algumas coisas adicionais é porque seriam não axiomas, tá? Por isso que... Porque isso também deve ser um pouco... não muito intuitivo. Podemos pensar nessa situação, mas de o vazio do nada gerar coisas, né? O Big Bang é quase isso, né? É uma explosão, né? Gera, então... Eu tenho lido alguma coisa do Steve Hawking recentemente, né? Energia e espaço. Agora, nesse sistema, a definição de fecho é muito parecida, né? São os fechados contidos em ar, o interior são os abertos contidos em ar, e nós podemos, eu acho que eu não tinha comentado até agora, né? Definir o interior a partir do fecho, o fecho a partir do interior. Então, o interior é exatamente como na topologia. Nós tomamos o conjunto A, então é o complemento, o conjuntista, o fecho e o complemento de novo, tá? Então, se nós temos o fecho, nós conseguimos definir o interior, se nós temos o interior, conseguimos definir o fecho uma parte do outro. Agora, as inter-relações, né? Se nós temos um espaço quase topológico qualquer, e nós temos uma função que leva cada conjuntão, o espaço topológico, o seu fecho, segundo o espaço quase topológico, nós vamos perceber que, com barra, com essa operação de fecho, é um espaço de Tersky. Então, definimos, né? Se temos uma, nós conseguimos definir o outro. E também, dualmente, se por outro lado nós temos um espaço de Tersky, então lá no espaço de Tersky, a gente naturalmente define os fechados. Se a gente tem os fechados, a gente define os abertos, são os complementares de fechados, né? Então, aqui é o complementar de fechados, e então nós temos também um espaço quase topológico. Portanto, né? Esses dois conceitos são interdefiníveis. Veja que uma motivação agora do nosso espaço quase topológico é esse que vem da lógica. tem muito mais a ver com a lógica do que com a questão de vizinhanças num espaço RN qualquer, né? Essa é a intuição que a gente tem. E dá pra brincar bastante, então, se alguém quiser fazer isso, algumas dos trabalhos que nós temos feito é como ter uma inter-relação, a gente faz algumas coisas assim. Às vezes nós olhamos pra topologia e falamos, o que essa propriedade de topologia teria a dizer pra lógica? E, às vezes, o contrário também. Então, a gente tem algumas motivações que são próprias da lógica, e falamos, mas o que é essa motivação da lógica, esse conceito da lógica corresponderia lá na topologia? Mas quase tudo que nós temos feito é muito inicial ainda. Nós pegamos sempre propriedade mais simples, mais imediatas, pra trabalhar com isso. Eu sei que os topólogos têm trabalhos bastante sofisticados e com questões bastante específicas da topologia, e muitas dessas ideias poderiam ser pensadas, por exemplo, por um espaço quase topológico. Não sei o que ocorreria com. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um outro tópico matemático, que é bastante usual pra gente, a ideia de álgebra, e vou tentar descrever essas noções que nós tínhamos nos momentos anteriores, agora de um ponto de vista algébrico. Ok? Algo que, muito do que nós fazemos de lógica é estudar a linguagem na qual nós descrevemos propriedades do mundo. Então, o lógico tem que trabalhar fortemente com linguagens, linguagens artificiais, essas linguagens têm a intenção de descrever fenômenos, fenômenos que estão no mundo. Veja que nós tínhamos aqui uma abordagem topologista, agora eu vou tentar, na medida do possível, descrever essas ideias, só que usando recursos algébricos. Então, a definição de uma TK álgebra, de Tersky, define pra gente a estrutura do operador de consequência, num contexto algébrico. Ah, bom, usualmente, o que é uma álgebra, nas aulas iniciais dos cursos de estruturas algébricas? Definir o que é a álgebra geral. É um conjunto não vazio, munido de operações, e essas operações, pra serem álgebras, têm que ser definidas por igualdades. A gente tem algumas variações que, eventualmente, a gente não consegue definir por igualdade, só por relações, e aí a gente tem algumas variações do conceito de álgebra, não é exatamente uma álgebra, mas se for definir, conseguimos definir por igualdade, então a gente tem uma álgebra, e aí nós conseguimos definir aqueles conceitos lá, através de uma álgebra. Uma outra questão assim, ó, a técnica álgebra é uma cêxtrupla em que essa primeira parte, essa cícula aqui, é uma álgebra de Boolean. Então, o zero e um numa álgebra de um menor e o maior elemento, ou verdadeiro e falso, se quisermos, ou a negação, e a gente vai ter um operador que vai corresponder ao operador de Tarsk, com essas propriedades dadas por igualdade. Mas estranho, essas propriedades aí, eu não tenho muita intuição. Ó, aqui eu vou explicar um pouco isso. Veja só, que, como a álgebra de Boolean, nós estamos falando de uma álgebra de Boolean, então nós estamos falando de um reticulado. Num reticulado, é uma estrutura matemática que nós temos uma relação de ordem definida. Nós sabemos dizer que uma ordem pode ser parcial, não precisa ser total, mas nós temos uma relação de ordem definida. Então, essa primeira cláusula aqui está dizendo o seguinte, que uma ordem entre A e bola A, é A. Então, ele está dizendo isso, que A é menor que o fecho de A. O operador de A. Veja que agora começa a se aproximar da ideia da intuição que a gente tinha do fecho lá. E essa segunda condição, o que o maior entre esses dois elementos é esse, então está dizendo o seguinte, que se A é menor igual a B, então o fecho de A é menor igual ao fecho de B, que corresponde com a nossa ideia de monotonicidade. Nós conseguimos mostrar a equivalência. Então, o que nós fizemos aí? Nós pegamos algumas condições que estavam dando por uma implicação e conseguimos transportar. Por que estamos no contexto de um reticulado, de uma álgebra de Buri, podemos usar outras propriedades que estão escondidas, mas que elas jogam um papel aí, né, por uma linguagem algérea. Então nem sempre dá para fazer isso, ou às vezes dá com um certo cuidado, né? Então alguém uma vez perguntou para mim se eu não poderia simplesmente pensar no... estudar esse operador de consequência com propriedades algébricas desse tipo, mas ao invés de ser colocado sobre uma álgebra de Buri que já tem uma teoria grande com uma estrutura algébrica muito menor. Por exemplo, só uma estrutura de ordem, ou de reticulado, que seriam outras variações. Isso eu nunca parei para fazer, porque não dá para fazer tudo, né? A gente vai pensando nas coisas aí. É isso. Bom, mas então essa álgebra de Tarsk aqui é colocar no contexto algébrico algo que eu estava discutindo em um ambiente conjuntista. Veja, eu estou usando duas linguagens levemente diferentes, linguagens matemáticas, que estão tentando passar de uma para a outra. Sem dúvida, alguém pode brincar bastante com essa estrutura algébrica, nós fizemos muito pouco. Pronto? E agora, uma outra linguagem para tratar disso, que é a linguagem de lógica, como usualmente a gente trabalha em lógica. Então, temos lá agora sim o símbolo de negação, disjunção, aquele ouro, né? É que estava anteriormente embora, a gente pense, mas ele era algébrico, era um operador algébrico. Agora aqui, um operador lógico, numa linguagem, então estamos pensando no ouro usual, né? Da disjunção. E esse simbolozinho novo aqui vai corresponder a um operador que nós chamamos modal, que vai dar a nossa ideia da dedutibilidade. Então, o que eu estou tentando construir aqui agora é uma lógica da lógica, né? É uma lógica que descreve as noções que o Tarsky pensou em caracterizar a lógica conjuntistamente, agora eu vou tentar descrever isso num ambiente proposicional, tá? A lógica, isso é o que nós estamos chamando lógica da dedutibilidade. O conjunto de axiomas, então, está dizendo, o cálculo proposicional clássico, está dizendo, então, vale a lógica, era de bullying, e o Tarsky não falou no sistema dele, mas vocês lembram que o sistema dele falava de inclusão, falava de união, falava de uma série das propriedades. Ele tacitamente, ele pressupou o seguinte, a teoria de conjuntos usual está dada lá, né? Eu estou trabalhando sobre isso. Então, a teoria de conjuntos usual, nos dá o nosso sistema conjuntista e booleano. Ele está lá, embora a gente não diga, né? Mas está lá. Aqui no ambiente da lógica proporcional clássica, o contexto booleano está dado aqui pelos axiomas do cálculo proporcional clássico e a regra mal dos pôneis. Então, a lógica proporcional clássica está aí, e agora, axiomas específicos para tratar do operador de Tarsky. Então, olha o primeiro, se FI, então, o fecho de FI, vai, o último é chamando assim, né? Que corresponde a um dos axiomas. O fecho do fecho, então, o fecho de FI. E, essa regra aqui nos dá monotonicidade. Se nós temos um teorema, se FI, então, Psi, então, o fecho de FI implica o fecho de Psi. Veja que, eu só posso aplicar isso aqui quando vale. Então, dizer que, se isso aqui é teorema, se eu sei que isso vale, né? Porque, na lógica, dado duas fórmulas quaisquer, você sempre pode fazer implicação de uma para outra. Mas, não necessariamente essa implicação seja uma boa implicação, uma implicação que vale, né? Então, esse teorema está dizendo, só quando vale essa condição é que eu posso aplicar essa regra. Tudo bem? Isso é uma outra descrição do mesmo conceito do operador de consequência de Tarsk, só que agora eu estou descrevendo numa terceira linguagem, né? Uma linguagem diferente. Aqui nós chamamos isso de lógica, a primeira abordagem nós chamamos de conjuntista e agora a Pobla tinha feito uma algébrica. E muito dos trabalhos nossos de lógico é fazer essa inter-relação entre esses sistemas, né? É ver quando nós podemos pensar num, no outro, ou no outro, e se nós conhecemos melhor um, o que esse um pode dizer com relação aos demais? Então, assim, pra nós, as TK-álgebras são modelos algébricos adequados pra essa lógica TK. Nós conseguimos demonstrar o que o lógico diz o seguinte, tudo que você faz dedutivo nessa lógica, se você interpretar a álgebra como um modelo disso, você vai ter a validade na álgebra. E tudo que é válido nessa álgebra, você vai ter um correspondente, uma expressão nessa lógica que é um teorema também. Então, nós fazemos uma ponte entre os dois conceitos, né? E claro que fazemos também com a quasi-topologia e os espaços interstres também. Bom, como nós tínhamos aquela passagem do conceito de interior pra fecho, fecho pra interior, na lógica a gente também tem. Então, esse operador aqui vai corresponder ao interior, enquanto esse corresponde ao fecho. então, o necessário aqui é o não possível, não, né? Chama necessário e possível um exagero nosso, é que nós estamos acostumados na lógica a usar esses símbolos de quadrado pra necessário e o losango pra possível, mas aqui eles têm outra conotação, né? Aqui tem a ideia de consequência e esse conceito de interior ele vai dar a ideia assim de ser coerente com, né? Então, se você tem esse box FII, então não é o caso que você tem uma dedução de não FII, né? A gente diz o seguinte que numa teoria qualquer, em geral você sabe que tem resultados que você já demonstrou, tem resultados que você sabe que não vale, porque, por exemplo, são a negação de resultados que você já demonstrou, tem outros também, mas pode ter esse, e tem resultados que a gente não sabe, por exemplo, na teoria dos números usual, a gente não sabe, por exemplo, se a conjectura de Goldbach vale ou não, né? Até algum tempo atrás a gente não sabia se o teorema de Fermat valia ou não, até 95 nós tínhamos dúvida disso, foi 95 foi demonstrado, né? Esse cara aqui está dizendo assim, se eu estou marcando desse modo, ele é compatível com, eu não sei ainda, é aquele cara que eu estou em dúvida, eu não demonstrei a negação dele, como eu não demonstrei a negação dele, ele pode ser, eu considero poderíamos descrever essa mesma lógica só, ao invés de falarmos no fecho, falaríamos no interior, mas a gente dualiza, tá bom? As propriedades aí, e também descreveríamos uma lógica, assim como nós conseguimos falar do espaço quase topológico de aberto, eu acho que comecei falando de abertos, né? Na quase topologia, e no espaço tarde estavam de fechados, a motivação era maior no fechado, e aí nós percebemos que elas são equidefiníveis, uma define a outra, né? O que nós estamos fazendo aqui é a mesma coisa, do ponto de vista lógico, você poderia caracterizar a lógica pelos abertos ou pelos fechados que seriam equidefiníveis, caracterizáveis. Bom, os espaços de Tarsk então são modelos para essa lógica, deveria ser mesmo, né? Então agora um contexto bem da lógica, não tem aquelas variáveis que tinham lá e vão interpretar, interpretar significa vamos jogar numa estrutura matemática em que nós vamos dar um certo valor matemático para aquelas formas, né? Na linguagem são símbolos e nós vamos atribuir valores para esses símbolos. Para nós, os valores que nós vamos atribuir são subconjuntos de E quando E é um espaço de Tarsk. E aí nós precisamos então dizer não só para as variáveis, mas nós gostaríamos de perceber como que isso se comporta do modo usual. Então veja que tem uma parte que nós chamamos de Boolean aqui, né? Quando nós não temos o operador de Tarsk. Isso se comporta como uma álgebra de Boolean. Então, por exemplo, o que é negação? A negação é o conjunto universo de discurso menos aquele conjunto que você caracterizou a ideia de cumprimento de conjuntista. O que é a intersecção? O que é a conjunção? É a intersecção de conjuntos. O que é a disjunção? É a união de conjuntos. Está feiturando isso. É que funcionou bem, né? Para as variáveis é um conjunto qualquer, é atual, você atribuiu um valor. O que é novo para uma vez? O que é esse consequência de Φ? É o fecho para nós. Então, você tem um conjunto recursivo que você definiu o conjunto Φ. Quem vai ser a interpretação do consequência de Φ? É o fecho de Φ. Tudo bem? Bem intuitivo agora, né? O que a gente fez. Puxa, isso deve funcionar direitinho. Naturalmente, o conjunto dos teoremas, aqui é tautologia, não só tautologia clássica, mas tautologia da lógica, as fórmulas válidas. Porque a fórmula válida leva no E e as não válidas, as contradições, levam no conjunto vazio. Veja que se nós pensássemos do ponto de vista de reticulado, de álgebra de Boole, o E corresponde a 1 e o vazio a 0, né? É o que está levado no verdadeiro e no falso. Então, se nós temos um espaço de Tersk, um conjunto qualquer, nós vamos dizer que essa valoração satisfaz o conjunto. Agora, a ideia de satisfazer, né? O que é satisfazer? Satisfazer num certo mundo. Qual mundo nós estamos colocando? No espaço de Tersk. Se cada uma das fórmulas que está nesse conjunto é levado no eu, é levado no verdadeiro, no 1 lá, né? E aí nós temos um espaço de Tersk junto com essa valoração que satisfaz o conjunto de gama. Nós podemos ter muitos espaços de Tersk e para cada espaço de Tersk nós poderíamos ter infinitas funções que seriam a valoração. Então, nós particularizamos um espaço e uma valoração aí. A seguir, se uma fórmula só se ela vai no valor E e o espaço satisfaz essa fórmula. aqui é um conjunto, né? E aqui é um elemento daquele conjunto então a gente abusa da linguagem e escrevemos no mesmo modo. O que é uma fórmula válida de modo geral? Isso vale para a nossa lógica de Tersk mas vale para uma lógica qualquer. Ela não vai depender mais nem do espaço e nem da valoração. Então, veja, a fórmula é válida é notada só desse modo, né? Uma tautologia dessa lógica ou uma uma fórmula válida nessa lógica se para toda a valoração e para todo o espaço já não depende mais. Lembra que no primeiro momento tomava um espaço e tomava uma valoração. Agora não precisa mais tomar. Essas são as fórmulas válidas. Então, essas vão estar presentes em qualquer modelo que você tome lá. Essa é a ideia de universalidade. Um caráter de universalidade para nós são essas fórmulas válidas. que ela não depende mais do espaço e não depende mais da valoração. E o conjunto gama implica psi o que é usual em lógica se todo modelo de gama é modelo de psi. Isso é o que nós chamamos de consequência semântica. Veja aqui, nesse momento nós estamos passando do conjunto gama para a fórmula fi. Estamos pensando em consequência. Está lá de acordo com a concepção de Darsky mas nós não estamos fazendo uma dedução para fazer isso. Nós não estamos fazendo algo que seja recursivo que a gente faça passo a passo. Nós estamos pensando em um conceito maior. Então, se todas as fórmulas que estão em gama são válidas matematicamente então a fórmula psi é válida matematicamente segundo esse conceito. Isso é um salto enorme. Parece ser uma coisa muito simples mas muitos dos problemas que nós temos no mundo da lógica mas a ciência de um modo geral tem balizas por isso. Tem questões que perpassam isso. Por exemplo, eu não vou responder nem sei o que eu estou dizendo mas eu vou só dar uma sugestão para vocês. Olha, vocês sabem que toda máquina que nós temos feito no mundo de hoje qualquer uma delas desses mais simples as mais sofisticadas até esse momento são máquinas de Turo em Vonorm. Os computadores robozinhos são máquinas de Turo em Vonorm. A gente tem ouvido vários colegas falar em máquina conexionista mas nós não vimos nenhuma máquina conexionista. Essa semana passada saiu as máquinas quânticas vocês leram sobre isso? Mas nós não sabemos o que são essas máquinas quânticas. Alguém disse que talvez conseguiu fazer isso aí nós precisamos entender primeiro que bom, até hoje até hoje tudo o que nós temos de máquinas são máquinas Turo em Vonorm. Nós temos resultados matemáticos dos anos 30 que diz o seguinte tudo o que é calculável que é computável numa máquina de Turo em Vonorm corresponde a uma função recursiva e é equivalente isso. Então funções recursivas são funções Turo em computáveis. Entre outras coisas nós precisaríamos perguntar o seguinte essa máquina essa máquina quântica que o pessoal do Google sugeriu que fez na semana passada consegue calcular alguma função não recursiva? Então mostra pra nós qual, né? Calcula aqui e mostra pra nós, né? Porque o que pode acontecer? Aconteceu ao longo da história do século XX diversos indivíduos propuseram máquinas caracterizações de máquinas distintas e posteriormente nós conseguimos verificar que essas muitas máquinas distintas eram equivalentes elas eram no máximo Turing computáveis eram no máximo Turing computáveis então uma das coisas que a gente tem é isso, né? Será que essa máquina ela é mais poderosa do que uma máquina de Turing, né? De fato, né? Uma das coisas que pode acontecer e que seria bastante razoável é ter um sistema que seja mais rápido o que é importante, né? É uma conquista ao longo do século nós fomos conseguindo máquinas mais rápidas que processam muito melhores isso é uma conquista mas isso não significa que ela é mais poderosa o que isso tem a ver então com a inteligência artificial? Porque parte da discussão está assim, né? Se em algum momento a máquina vai ultrapassar a capacidade de processamento do homem não é isso? Discussão, né? O que é inteligência artificial? É uma existem duas teses de inteligência artificial não sei se vocês já ouviram falar isso é uma tese que é chamada inteligência artificial fraca que é a máquina fazendo coisas que são próprias do homem e dia a dia nós vemos máquinas fazendo coisas melhores que faziam anteriormente uma máquina que anda uma máquina que sobe degraus uma máquina que dança parece que era uma atividade própria do homem é uma máquina fazendo então tem alguma coisa de inteligência artificial nisso mas existe uma outra tese que é a inteligência artificial forte que diz o seguinte que em algum momento essas máquinas vão fazer coisas mais sofisticadas do que os homens fazem ou pelo menos igualar os homens vai chegar no mesmo patamar dos homens isso é uma tese que está por aí nós não sabemos e para a gente tentar entender partes disso talvez passe também por entendimento das funções recursivas daquilo que a gente pode modelar ou não no sistema porque se é feito numa máquina provavelmente vai ser feito num sistema num sistema formal e esse sistema formal nós vamos ter que entender minimamente quem é ele e depois comparar com outros modelos com outras situações besteira eu falei né eu acho que é certamente então nós conseguimos agora mostrar que se nós temos um conjunto qualquer de fórmulas e se nós temos uma dedução naquele sistema axiomático naquela lógica então a nossa consequência semântica dá conta disso mas vale o contrário também para essa lógica que é a consequência semântica dá conta da sintática gente isso aqui é o que nós chamamos de uma lógica proporcional que é uma lógica muito simplesinha ela está no no chão da lógica num ambiente mais simples possível se nós colocarmos quantificadores sobre isso falarmos de uma lógica quantificacional o grau de complexidade aumenta e os problemas mais importantes que surgem é quando nós não só colocamos uma lógica quantificacional mas nós colocamos elementos de matemática né então o Guilherme mostrou pra gente lá na década de 30 que fala tratar da aritmética que a matemática parece mais simplesinha né que tenta escrever os números naturais com as suas probabilidades adição, multiplicação já atrapalha pra caramba se colocarmos a teoria dos conjuntos então né aí virou um negócio bem difícil de ser tratado então isso aqui funciona bacaninha porque nós estamos ainda num ambiente muito ingênuo da lógica né bom e aí algumas coisas que nós temos feitos mais recentemente então lembra o que eu falei pra vocês né até o momento eu tinha feito uma uma adequação a expressão que a gente usa é essa uma adequação entre a lógica de Tarsk que é a lógica da dedutibilidade e os espaços de Tarsk e a álgebra de Tarsk que são descrições distintas das mesmas ideias dos operadores de consequência de Tarsk e aí eu falei pra você às vezes a gente olha pra outras coisas que nós temos trabalhado pra outros tópicos e fala e se eu olhar pra isso aqui o que acontece então essa lógica proporcional que eu apresentei pra vocês embora tentando caracterizar a ideia da dedutibilidade ela é uma lógica de caráter modal então uma pergunta que nós e se nós olharmos pra usuais axiomas que o pessoal trabalha nas lógicas modais e pusermos nessa lógica o que acontece é isso que nós estamos tentando fazer é entender vou pegar no item 6 o axioma B que é um axioma modal e no outro o axioma 5 que é um outro axioma modal e ver o que acontece com isso então vamos lá primeiro dizer quem é o axioma B então nas lógicas modais se vale fim então é necessariamente possível fim e os lógicos modais gostaria de entender mas o que é isso o que significa ser necessariamente possível dada a dualidade esse fim então é necessariamente possível é equivalente a isso se é possível necessário o fim então o fim nós conseguimos dada a dualidade demonstrar esses dois resultados os modelos de TK da lógica de Tersky mais o axioma B tem que ser os espaços topológicos que nós estávamos trabalhando só que veja só como nós colocamos uma condição adicional nas propriedades a serem aceitas não vai ser qualquer espaço topológico nós vamos ter que restringir né vamos diminuir os espaços quase topológicos que validam isso então agora nós vamos ter que colocar algumas condições que condições são essas? essa era a pergunta nossa né então se nós colocarmos isso como um axioma né esse axioma tem que ser válido então a valoração tem que dar o valor E ou 1 lá pra ele e quando isso acontece aí nós vamos ter o seguinte que é alguns desenvolvimentos mas que vai corresponder a isso ó um conjunto qualquer vai ter que estar contido no interior do fecho né nós vamos precisar disso pra bom aí não é mais qualquer espaço quase topológico são aqueles espaços quase topológicos em que você pega um conjunto qualquer aí esse conjunto sempre vai estar contido no interior do seu fecho né é uma restrição que nós estamos fazendo pra esses espaços quase topológicos de forma equivalente nós podemos pensar pro outro a outra caracterização do espaço do axioma modal e também nós vamos ter alguma coisa assim ó é a condição última aqui se nós tivermos a outra nós vamos ter que o fecho do interior tem que estar contido em qualquer conjunto a ideia do A ou do outro mas termos essas condições aí são espaços quase topológicos desse tipo assim ó que pra qualquer conjunto A o A tem que estar contido no interior do fecho ou o fecho do interior tem que estar contido no A pra ser modelo desse espaços quase topológicos ó quando nós estávamos vendo isso nós fomos levados ao seguinte que com essas condições os nossos operadores de interior e fecho eles acabam se comportando como um par de galo A nessas estruturas né nas estruturas quase topológicas e como existe uma teoria bastante grande sobre pares de galo A conexões de galo A disjunções de galo A conexões dual disjunções dual então nós podíamos olhar pra essas teorias e tiramos uma série de resultados modais de caráter modais usando essas pares de galo A dentro da lógica e conseguimos mostrar uma série de resultados lógicos usando uma motivação que a gente tinha anteriormente tá só algumas agora o outro axioma o outro axioma o axioma assim ele é assim né se é possível o psi então é necessariamente possível se algo é possível então é necessariamente possível não sei da onde que os caras tiraram essa motivação mas o pessoal que estuda lógicas modais se preocupam com com essa questão o que que isso acontece nos nossos espaços quase topológicos ele também pela dualidade equivalente a esse axioma bom e aí dá pra mostrar né que eu até uma provinha aqui simples de que esses axiomas são equivalentes aqui eu tenho cinco linhas e aqui em cima eu tinha os cinco só fazendo transformações vamos ver como vale esse axioma então vale quando eu psi é não psi pela recíproca da contrária a negação invertemos a negação aqui não possível não deu o necessário e aqui pra cada um deles eu fiz a distribuição então esse necessário é não possível não e esse possível é não necessário não como é booleando a parte não não desaparece não não desaparece não não desaparece eles são equivalentes só mostrar aqui são o mesmo né com certeza o axioma a cinco implica o bem então se nós assumirmos o axioma a cinco ou aquele bem que nós tínhamos estudado anteriormente todos os resultados inclusive dos pares de galoato funcionam e é por causa disso né é psi implica é possível psi se é necessário o psi então psi o axioma a cinco vai nos dar isso não do conjunto a mas vai lá o fecho o fecho de a está contido no interior como esse conjunto é fechado e esse é aberto nós vamos caminhar pra que esses conjuntos sejam abertos e fechados né então o nosso sistema o nosso axioma a cinco vai garantir que cada conjunto fechado está contido no aberto portanto ele é aberto e fechado e cada o dual dele que cada aberto está contido no fechado então nós vamos ter um espaço quase topológico em que todo fechado é também aberto e tudo aberto também fechado isso é o sistema de clopens os espaços de clopens e os espaços de clopens são vistos na literatura como espaços que são modelos para uma lógica a lógica modal S5 então quando nós pegamos o TK e incluímos o axioma assim nós colapsamos com uma lógica que é bastante conhecida na literatura que é a lógica modal S5 aí né trazendo a literatura que um trabalho com o exemplo e vários que dizem mas esse creme de 2019 que os clopens são os modelos de S5 ok é isso que eu tinha para falar para vocês então ficou corridinho na parte final que eu falei muito no meio né mas tá bom a ideia então a motivação nossa na parte final é a seguinte já que a gente conhecia um pouquinho de lógicas modais e um pouquinho dos espaços quase topológicos como que nós fazemos para correlacionar esses conceitos eventualmente a gente pode olhar para algumas propriedades dos espaços topológicos e quase topológicos e pensar nisso que acontece na lógica mas também o contrário pensar em algumas coisas que acontecem na lógica como esses axiomas por exemplo que são dados e conhecidos na lógica como que eles interferem como eles seriam interpretados num contexto matemático acho que é é isso que eu tinha para falar gente obrigado